E seguem até o fim do mês de agosto as investigações da CEI, Comissão Especial de Inquérito, que investiga irregularidades na EMURB, a empresa municipal de urbanismo de Rio Preto. Hoje, a mulher e a irmã do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade foram ouvidas. Fanny e Cristina Baric e Liseila Reis Abdala foram ouvidas pela primeira vez. Elas participaram do processo de licitação da área do digital. A imprensa, mais uma vez, não pôde acompanhar os depoimentos. O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Rio Preto, Liseila Reis Abdala, que é irmão e marido das mulheres que foram ouvidas hoje, pediu demissão do cargo no início do ano, assim que soube do envolvimento das empresas delas no processo de licitação da área do digital. Mas, segundo o presidente da CEI, não ficou comprovado se ele realmente sabia do envolvimento delas durante o processo. Segundo a afirmativa delas hoje, ele não sabia dos negócios. Como elas entram em várias e estão tentando entrar no ramo de aplicativo, elas entraram. Já são sete meses de investigações realizadas pela Comissão Especial de Inquérito, que investiga supostas irregularidades na EMURB, a empresa municipal de urbanismo de Rio Preto. Segundo o vereador Marco Rilo, presidente da comissão, a partir de agora as investigações terão foco voltado para as irregularidades dentro da empresa. Nós vamos nos ater no foco dos talões da área azul e nós estamos chamando o conselho ainda da área azul digital. E nós vamos também nos votar para os supervisores de rua, de campo da área azul. O relatório final com a conclusão das investigações deve ser entregue até o final de agosto. Bom, os próximos depoimentos estão marcados para terça e quarta-feira da próxima semana no auditório da Câmara de Rio Preto.